Palavras não bastam, não dá pra entender E esse medo que cresce não para É uma história que se complicou e eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as costas, me dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinha aqui Eu mudo ao lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na mão Pro tanto que eu te queria e o perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me fingi no que era real e no que eu inventei Reescrevi as memórias, deixei o cabelo crescer e te dedico Além da história, confesso, nem a maldade do tempo consegue me afastar de você Te contei tantos segredos que já não eram só meus Rimas de um velho diário que nunca me pertenceu Entre palavras não ditais, tantas palavras de amor Essa paixão é antiga e o tempo nunca passou E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinha aqui Eu mudo ao lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na mão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na mão